Fala galerinha, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou estar ensinando vocês como conectar sua TV Smart no som via Bluetooth Ambos tem que ter Bluetooth, tá bom gente? Vamos começar aqui com o som E eu vou ensinar vocês como conectar o Bluetooth Ou ligar o Bluetooth no caso O seu som, o meu é da LG Eu tenho duas opções A opção funcional aqui no som Que eu posso estar passando E vai aparecer lá o CD, USB 2, a entrada do USB, né? O aux, né? Para microfone, etc Portable e Bluetooth Chegou na parte de Bluetooth, eu não mexo mais, pronto E também tem aqui no controle remoto A opção funcional também Que eu posso estar passando, tá vendo? Olha lá, passando Até encontrar o nome Bluetooth Pronto Encontrei Tá ótimo já Agora vamos para a parte da televisão A televisão é mais simples Um pouco complicado sim Mas é bem, se você procurar certinho Vocês encontram, tá bom gente? Vamos lá Ali é a TV Minha TV é LG também E o que você tem que fazer Você vai no menu da televisão O meu controle tem essa casinha Para mim é o menu Aí aperta no menu E vai aparecer várias opções Aí a opção que vocês vão apertar É ali em configurações Subiu, tá vendo? Configurações Tipo uma rodinha Né? Clicou Vai aparecer várias opções Aí você vai em saída de som Chegou em saída de som Você vai mudar para via Bluetooth Aí você aperta Ok E vai passando As opções Olha lá HDMI Bluetooth Seleção de dispositivo Aí você desce E aperta Aí agora ele vai procurar Um dispositivo Bluetooth Entendeu? Carregou 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 Pronto Lembrando que você tem que saber Qual é o nome que está no seu som Como meu som é LG Apareceu aqui LG Mini A7EO Ou é E0 Pronto Carregou Você vai Desce E seleciona O som O dispositivo que é Ligado ao som Que é esse aí O meu som Entendeu? O nome que está pareado no meu som Aí vai conectar Carregar Carregar Pronto Já está conectado Você vê que apareceu aqui no som Que está Pa Pa IRED Que pareou Entendeu? Que nem dispositivo de celular Quando você conecta com o outro Aí Fica pareado Pronto É só isso gente Aí vocês vão Sai aqui Aí vou mostrar a vocês Funcionando Vai É Clica em um vídeo Está carregando Pode aumentar o som Pode aumentar o som aqui Ó Aumentou no som Que já vai estar saindo no som Tá vendo? Ó Pronto gente Já começou a sair no som Tá vendo? É simples e fácil Deixa eu colocar outra coisa aqui Para não dar direitos autorais Lógico né Deixa eu ver aqui Ó Pronto Aí você pode aumentar o som da televisão também Fala galera Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal Solta a música aí DJ E já está conectado No som gente E é isso aí Se gostaram Se inscreva no meu canal Curte Comenta O que vocês acharam Compartilhe com seus amigos E ajude a crescer o canal Valeu Fica com Deus E até a próxima Tchau